Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Antes de assistir o vídeo não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Oruníra deixam tudo para trás e saem da mansão para iniciar os preparativos do casamento. Neva e Priam os veem. Neva diz a Priam que preparei uma grande surpresa para eles. Priam fica muito feliz em ouvir isso. Quando o ensaio de casamento de Oruníra é cancelado, eles vão para a beira-mar. Eles querem viver seu amor ao máximo. É por isso que eles vão à praia. Ira desenha um grande coração na areia e escreve Orun dentro dele. Eles são muito lindos assim, mas sempre tem gente entre eles. Depois, Oruníra testemunharam o mar para fazerem uma promessa um ao outro, e Oruníra foram selados em frente ao mar, e seu coração foi selado em meu coração. Ele diz que não vou largar minha mão por toda a vida. Ira diz que mesmo que eu tivesse mil vidas, permaneceria leal apenas a você. Orun diz que sempre ouvirá você primeiro. Ira diz que prometo confiar apenas em você e te amar até meu último suspiro. Orun também faz uma promessa a Ira. Eles fizeram uma promessa um ao outro. Eles ficam muito felizes quando não há ninguém por perto. Orun está calmo por enquanto, mas não durará muito. Porque Neva permite que Orun veja as imagens que Cianjir desenhou para ele. Quando Orun vê Cianjir arranhando Ira, ele enlouquece e vai imediatamente até Cianjir. Ela agarra Cianjir, encosta-o na parede pelo colarinho e diz, como você ousa fazer o desenho dele. Naquela época, Cianjir estava conversando com Neva ao telefone. O telefone caiu no chão quando Orun o atacou. Neva também ouve tudo isso ao telefone. Ao ameaçar Orun Cianjir, esta questão não é como outras questões. Ele começa a socar Cianjir, dizendo que você não vai chegar perto dele. Neva ouviu que Orun bateu em Cianjir e disse para si mesma, Irmão, o preço da boa afetada que você me deu valeu a pena. Neva ficou muito feliz com esta situação. Orun voltou para a mansão após derrotar Cianjir. Quando Ira chega a Orun, ela vê suas próprias fotos na mesa e pergunta o que são. Orun grita com ele e diz que essas são as ações daquele homem que você chama de bem-intencionado. Ira fica literalmente chocada ao ver isso. Vamos ver o que acontece a seguir. Orun não deixará isso para Cianjir. Para receber mais vídeos, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Desejo a todos vocês dias felizes.